Bom dia, razão do meu libido! Tudo bom com vocês? Galera, o vídeo de hoje vai ser mais do que mais do que mais do que top Eu consegui achar onde foram pegos os dois últimos recordes de snakehead aqui na Flórida Certo? E porém é um ponto de muito, muito, muito difícil acesso É mata, bem fechado pra poder entrar nesse canal Mas eu consegui achar uma brechinha aqui Onde que provavelmente a galera colocava barquinho e caiaque pra poder entrar Certo? E bora lá porque hoje eu tenho certeza que vai sair peixe grande A pescaria vai ser de snakehead, certo? 100% na superfície E tamo junto! Primeira do dia, pô! Primeira do dia! Olha só o tamanho desse snakehead Olha só o tamanho! Aí galera! Cara, se liga o tamanhozão da menina Essa tá boa, hein? É... Soltar ela E bora pra próxima Ó, vou mostrar pra vocês aqui Eu coloquei um alagostinho no final do sapito Normalmente tem aqueles pezinhos que já vem nele Porém eu troquei Por uma coisa que faz um pouco mais de barulho Essa aqui ela já arrancou as patas já, tá bom? Essa aqui já era É esse aqui, olha o... A criaturazinha que eu tô colocando Tá vendo? Essa aqui, ó Então bora lá Errei, perdi ela Será boa essa, hein? Essa aqui é uma pequenininha Pequenininha Olha, essa aqui é baby Essa é baby Galera, olha o tamanzinho disso aqui Que bonitinha Galera, diferente da traíra A snakehead Opa! Viu? Ela não morde, certo? Ela tem dente Ela taca bem a presa Porém ela não é igual a traíra, a piranha Que se você pôr o dedo na boca dela Ela arranca o dedo fora Não Mas ela tem dente sim, viu? Tem dente Nossa senhora Essa era grande, galera Essa era grande e eu perdi Uma magic stick, hein? Essa aqui eu tenho que tomar cuidado Que essa bicha mexe Que você não tem ideia, rapaz Isso aqui pegaram meu dedo Tô na roça Tô longe de hospital aqui, viu? Olha aí, galera Uma magic stick Bonitona Vamos lá Olha aí Olha aí Entrou Nossa, mano É bonito ela, hein? É grande Ela pegou na caída, galera Olha o tamanho da menina Nossa Olha ali, ó Se liga Se liga Tamanho da jumenta Olha, rapaz Essa aqui eu vou até que medir ela Olha o tamanho Mano Essa é A fortinha A fortinha Sai daí Sai daí Sai daí Olha, rapaz Moça Essa é bruta, hein? Olha, rapaz Essa é grande Vou pôr ela aqui, galera Eu vou querer fazer uma Vou medir ela Bem ali, ó Aí, é Pera aí que eu já Volto Aí, galera Na régua dos nossos amigos Lá do Cota Zero Boca fechada Encostada Foi 76,5 Quase 77 É Isso Na icona bonita Aí No sapito Do Marina Sports Johnny Hoffman Firmeza Aí O lugarzinho Que eu tô aqui Aqui Lembrando de novo Que foi onde foi pego Os dois As duas Últimos recordes Então Bora Fazer a soltura Dela Aí, galera Bora Vazou Tamo junto, galera Caiacão Aí, ó Ha, ha Ha, ha Oh, srvvvvvvg Nossa senhora Nossa Senhora É grande, gente Maior do dia Rapaz do céu, é a maior do dia Olha o tamanho disso Mano, não é a maior do dia Sai do meu pé, aranha Nossa Senhora A maior do dia Essa é pra mais de 10 libras Com certeza Se liga Rapaz do céu Rapaz do céu Nossa Eu acho que eu vou ter que entrar na água Pra tirar esse peixe Qual que é a fundura aqui Galera, se liga O tamanho dessa snakehead Olha isso Mano do céu Essa É a maior do dia E não é a toa que esse local É o local onde foi pegado Os dois recordes Olha o tamanho Dessa snakehead Nossa Olha isso aqui Olha isso aqui Meu Deus do céu Bora pesar E bora medir a menina Mas é grande Olha isso aqui Comparado com a outra Se liga Se liga Se liga Se liga Se liga Olha isso Daqui É grande Bicho Vamos ver Vamos ver Vamos ver O tamanho da criança Aí galera Boquinha encostada Fechada 90 90 e 94 93 e meio Quase 94 Caraca Essa é bruta Olha isso aqui Vamos fazer a soltura Da menina Porque A gente tem que voltar Aqui pegar ela De novo Rapaz Olha o tamanho Isso aqui Minha mão Olha Se liga Se liga Vai embora Menina Vai Da onde que ela saiu Ali ó E quer saber Eu acho que eu vou ali Que eu acho que deve ter mais ali Galera Se liga Ela saiu bem dali ó Eu voei De a pé Já que o caiaque não entra Pra ver se tem mais Dá uma olhada Da onde que ela saiu Se liga Se liga Se liga Se liga Obrigado.